Música Amigos, amores e aquela coisa terrível é o livro do Matthew Perry, um ator conhecidíssimo, principalmente pela sua atuação em Friends como Chandler Big. E todo mundo conhece o ator realmente por essa série icônica, mas é o que ninguém sabe como sua vida era na infância, como sua vida era antes dele atuar em Friends, como sua vida seguiu após o sucesso enorme que o seriado fez. E é exatamente essas memórias que o Matthew vai nos relatar ao longo dessa trama. E aqui diz que nosso amado astro de Friends nos conduz aos bastidores dessa série de sucesso e narra a luta que enfrentou contra um vício neste livro, de memória sincera, divertida e revelador, que traz uma grande mensagem de esperança e resiliência. Então, ao que parece, realmente a gente vai conhecer toda a trajetória do ator, a gente vai entender como e o porquê ele tem o vício que tem. E eu tô bem curiosa, apesar de biografia fugir totalmente da minha zona de conforto. Porém, Friends é uma das minhas séries preferidas da minha vida todinha. Já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Então, quando eu soube dessa biografia dele, soube que a mesma já tinha chegado aqui no Brasil, eu precisava ler. Porque, afinal, ele fez parte da minha trajetória em Grã por muito tempo. Friends fez parte da minha vida e faz até hoje. Eu já li o prefácio e o prefácio é feito pela Lisa. A Lisa, nossa queridíssima Phoebe. E ela relata que as pessoas sempre perguntaram sobre o Matthew pra ela, só que não dizia respeito a ela. Contar sobre ele, contar das situações que ele estava enfrentando. Então, que nesse livro ele ia deixar todo o seu coração e ele iria contar tudo o que ele enfrentou, como foi enfrentar. Então, já dá pra imaginar que realmente vai ser um livro que vai me tocar muito e que, com toda certeza, vai trazer grandes lições. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cheguei na metade da leitura de Amigos Amores e aquela coisa terrível. E, cara, é até difícil imaginar quantas coisas o Matthew passou. São inúmeras coisas, coisas incontáveis que é até difícil explicar, é até difícil falar, porque são coisas que mudaram completamente a vida dele. Que se ele não tivesse escolhido aquele caminho do qual ele escolheu, da dependência e de tudo mais, a vida dele teria sido completamente diferente. Mas, como ele tinha essa doença, ele tinha esse vício, as escolhas que ele acabou fazendo por conta disso o levaram para um outro caminho, uma outra situação. Demorou alguns capítulos até ele realmente começar a falar sobre Friends. Quando ele realmente cita a série, dá pra perceber o carinho e a forma como aquela série mudou a vida dele. Quando ele também percebeu que essa série poderia mudar a vida de muitas pessoas. Então, entrar em Friends era algo que ele queria muito, ele lutou por isso. Ele desistiu na época de uma série que ele ia participar para conseguir o papel em Friends. Ele foi o último escalado. E isso realmente mudou a vida dele, ele queria aquilo, ele queria aquele papel, porque quando ele leu o roteiro de Chandler Bing, ele sabia que ele era o Chandler. Não tinha ninguém mais que poderia fazer aquele papel. Isso foi algo muito positivo, porque ele viu esperança, ele viu algo ali que ele conseguiria fazer, ele conseguiria trabalhar. Então, em alguns capítulos tem essa nostalgia de Friends, até cito alguns episódios ao longo da sua narrativa. Até mesmo o episódio do Reencontro, que ele faz alguns comentários. E não é só isso, ao longo desses capítulos que eu li, o Matthew vai falando sobre algumas pessoas famosas, algumas que eu nem lembrava, assim, nem conhecia o Roça. Dei um Google realmente para saber quem são. Ele também vai falando sobre esses episódios de Friends, sobre como ele mudou ao longo dos episódios, o que aconteceu em sua vida enquanto ele gravava e tudo mais. E realmente, para quem gosta da série e já assistiu, vai perceber essas mudanças no personagem ao longo de muitos episódios, de um episódio para outro, principalmente. Mas é isso, então, assim, cheguei na metade, estou gostando. Mas é um livro bem intenso. É um livro com uma boa carga emocional. Afinal, não tem como não ser. É a vida do Matthew. É a vida que ele passou anos e anos enfrentando. Então não teria como ser diferente. Mas é isso. Pretendo seguir aqui com a leitura, pretendo terminar o mais breve possível, porque ao mesmo tempo que eu quero respostas, eu quero entender algumas coisas que ainda não entendi. Ainda assim, deixo o coração bem apertadinho com tudo que está vindo por aí. Finalizei a leitura de Amigos, Amores e Aquela Tua. Coisa terrível. E sério, gente, que livro intenso. Já falei aqui ao longo desse vlog que aqui é uma biografia do Matthew, então a gente realmente entende inúmeras coisas que aconteceram em sua vida. Quantos pensamentos sombrios assombraram a vida dele ao longo desses cinquenta e poucos anos de sua vida. Pensamentos ruins surgiram quando ele ainda era novo e permaneceram. E tudo isso agravou muitas situações, mudou a vida dele, fez com que ele tivesse perspectivas totalmente diferentes de diversas situações, diversas coisas. E realmente, gente, o vício é uma coisa muito complicada. Ver aqui por tudo que ele passou, por todas as coisas que poderiam ter sido diferentes em sua vida, é realmente difícil de ler, difícil de lidar. É uma dor em cada capítulo em ver como alguém que você gosta, né? No caso, eu gosto muito do ator. Então ver ali alguém que você gosta, passando por momentos, assim, momentos delicados, é realmente difícil de absorver tudo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico realmente feliz em saber que Matthew conseguiu passar por todas essas situações, conseguiu viver na sua vida. Talvez não do jeito que ele queria ou do jeito que ele tinha imaginado, mas de um jeito que fez com que ele sobrevivesse, pelo menos. E mesmo agora, com seus cinquenta e poucos anos, ele ainda pode ter sonhos, ele ainda pode planejar coisas em sua vida, ainda pode produzir peças, produzir filmes, produzir séries, o que ele quiser produzir. Muito feliz que ele tenha tido muitas oportunidades em sua vida, ao mesmo tempo, muito carinho, muito acolhimento, muitas pessoas boas ao seu redor, que fizeram com que ele chegasse onde ele chegou hoje. Uma pena que seu vício atrapalhou muitas coisas, mas ainda assim, eu fico feliz que ele tenha vivido uma vida boa, apesar de tudo. Mas eu espero que ele viva mais, viva coisas incríveis, maravilhosas, porque realmente, tudo que eu li aqui, todas as suas memórias, todas as suas dores, todas as suas pensamentos, foi realmente uma leitura intensa e delicada. Mas é isso, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível é uma leitura intensa, uma leitura que causa uma avalanche de acontecimentos, a gente vê os altos e baixos do autor, principalmente os baixos, vê como ele conseguiu lidar com todas essas coisas, e que teve pessoas maravilhosas ao seu redor, pessoas que ajudaram, que deram suporte, que foram realmente incríveis com ele, apesar do vício, apesar de tudo, apesar de muitas vezes também se negar a ter a cura, mas que ainda assim ele sobreviveu e ele pôde contar a história, porque me fez pensar quantas pessoas não sobrevivem, quantas pessoas não têm a chance de contar o que realmente aconteceu em sua vida. Eu indico bastante essa biografia para quem gosta do gênero, para quem é fã de Friends, mas eu deixo um alerta de gatilhos, porque aqui a gente tem realmente as memórias do Metal, a gente tem tudo o que aconteceu em sua vida, todos os seus pensamentos sombrios, então deixa esse gatilho de drogas e alcoolismo, porque é algo bem intenso e bem predominante ao longo dessa leitura. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a minha opinião sobre esse lançamento e realmente foi uma jornada muito longa, uma jornada bem delicada, isso eu digo tanto para o autor quanto para mim, porque biografia foge totalmente do que estou acostumada, mas ainda assim eu gostei de me aventurar, gostei de conhecer um pouco da sua trajetória, e fez com que eu tivesse ainda mais empatia e mais carinho por esse ator. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!